Aquela menina que tá doidinha pra fazer brigadeiro, que tem menina aí de 9 anos já sabendo fazer brigadeiro. Nós vamos chamar a nossa convidada, ela é muito especial, a Gabriela Rézio, não é isso? Seja bem-vinda! Muito prazer! Obrigada! Tudo bem com você? Tudo ótimo, graças a Deus! Menina, conta aqui pra mim, eu tô olhando esses brigadeiros aqui, do que que é esse cor de rosa aqui com o meio branco? Esse aqui eu chamo de tie-dye, é o ninho com moranguinho, ele sai muito também, a mistura do leite ninho com moranguinho é muito boa. Tie-dye? Tie-dye, é aquela arte tie-dye. Ah, entendi! E nós temos aqui um biscoitinho aqui no meio. É o negresco, tem ferreiro rochê, tem de limão, tem de prestígio, Kit Kat al-Late. E esse de café que eu achei o mais diferentão. Esse é o que sai bastante, é o queridinho do cardápio, é o de café e o caputino. Café e caputino. Mas me conta, eu falei aqui no programa, no comecinho, agora você ouviu também, que muita gente já começou a tirar um sustento, ou meio sustento, ou começo de alguma coisa com doces. Isso. Foi o seu caso também? Foi, foi o meu caso. Eu me encontrei no meio da pandemia, né? Eu me encontrei com os doces, porque além de eu gostar muito de doces, brigadeiro e tal, eu achei uma forma muito gostosa, que é primeiro que é adoçar a vida das pessoas, né? E de ganhar dinheiro e adoçar a vida das pessoas, né? Eu gostei muito de... Dessa experiência. Dessa experiência. E todo dia eu renovo mais ainda, eu aprendo mais coisas, porque brigadeiro é arte, né? É verdade. Dá pra fazer brigadeiro com tudo quanto é coisa. É, sim. Mas você trabalhava na pandemia, você estava desempregada, trabalhando, estudando? Como é que estava? Então, na pandemia eu estava buscando, eu estava buscando emprego, né? Estágio, eu fazia faculdade de direito, já estava quase terminando a faculdade de direito. Mesmo? E aí o meu namorado pegou e falou assim, não, você já fez doce uma época, então vamos fazer doce de novo. E aí eu peguei, fiz, fui vender e me apeguei a isso. Aí você foi procurando estágio, não achou na área? Não achei. Aí falou, não, uai, parada que eu não fico. É, parada que eu não fico, eu precisava pagar a faculdade e aí quando pensei que não, eu falei, eu acho que é isso. E aí eu tranquei a faculdade no último período, porque eu me apaixonei pelos doces. Nossa! E pelas vendas. Que interessante isso. E outra coisa que a gente sempre fala é questão de venda. A pessoa fala assim, não, eu não tenho dom pra vender não, vender é muito difícil. Eu tinha. Você pensava isso também? Pensava, pensava bastante nisso. Eu estava meio travada no começo, né? Mas meu namorado, minha mãe, minha família todinha sempre me impulsionou, sempre me incentivou. E assim, eu fui pegando intimidade com os clientes, sabe? Foi uma escola de vida essa experiência de poder conversar com pessoas que eu não conheço, né? Abordar pessoas na rua. E a abordagem, ela é o que vende o produto, não é o produto em si. É como você aborda a pessoa, é a sua história de vida. E aí foi o que eu aprendi na prática. Onde que você foi vender esses brigadeiros primeiro? Na rua? Que você fala, na rua como? É, a primeira vez que eu saí pra vender mesmo foi lá no parque do zoológico. Ah, sim. Meu namorado pegou e falou assim, não, vamos vender no parque que lá tá cheio de gente. E aí no começo não tava vendendo nada, eu tava triste, já tinha passado uma hora, não vendi nada. Quando penso que não, duas horas depois, tinha nada, vendi tudo, vendi tudo. E aí aquela empolgação no final é que me deu mais energia pra fazer mais e mais e mais. Eu amei essa experiência e essa experiência eu tô levando até hoje. Aí olha, tá vendo essa dica pra você? Eu sempre estou falando, é só começar, gente. Tenha medo não, tenha fé. Fé é que é tudo, né? E foi a fé em você mesma, a fé em Deus, que você foi em frente. Deus falou comigo o tempo inteiro, em todas essas decisões minhas de trancar a faculdade, de começar uma empresa, de começar... Deus sempre conversou comigo e eu sempre fiquei de ouvidinho atenta a ele. Isso é importante, porque ele fala mesmo. E olha que essa decisão de trancar uma faculdade quase terminando... Quase terminando, quase terminando. Mas eu me apaixonei, não tem como. E é bom a gente trabalhar com aquilo que gosta, é muito gostoso. Não é um trabalho, né? Não dá trabalho, é um prazer. Então bora fazer o nosso brigadeiro. Bora fazer. A gente vai fazer hoje um brigadeiro de café. O que a gente precisa primeiro pra fazer o brigadeiro? Pro brigadeiro de café, a gente vai precisar de 350 gramas de leite condensado. Vamos devagarinho. Pode colocar? Pode, bem devagarinho aí. 350 gramas é uma lata? É, que é o que vale uma lata, uma caixinha de leite condensado. Ok. Aí, pra um leite condensado, a gente usa uma caixa de creme de leite, que é 200 gramas de creme de leite. Essa é a diferença do brigadeiro gourmet, o creme de leite? Porque geralmente as pessoas colocam em manteiga, né? É, assim, a diferença é porque o brigadeiro tradicional de casa vai toddy, vai achocolatado. Achocolatado. Ou é chocolate nobre, ou é chocolate em pó. E também a gente usa o chocolate. E o creme de leite, que rende bastante, deixa cremoso. Aqui tem uma colher de chá, que equivale a 20 gramas de chocolate em pó, 50% cacau. 50% E duas colheres de sobremesa, de café solúvel, suave, que ele é o que dá o toque, que dá 5 gramas de café. 5 gramas de café solúvel. 5 gramas de café. Aí você mexe bem, antes de ligar a panela, pra não deixar gruminhos. E o creme de leite é sem o soro? Sem o soro. O creme de leite mais consistente, melhor ainda. Quanto mais consistente o creme de leite e o leite condensado, mais rápido chega o ponto do brigadeiro. E se o brigadeiro estiver cozinhando demais na panela, ele cristaliza. E se eu quiser fazer com achocolatado? Dá, né? Eu fiz a minha vida inteira com achocolatado, antes de descobrir o brigadeiro gourmet. Fica uma delícia. Só que, primeiro que ele cristaliza muito rápido, por causa do açúcar. É mesmo, achocolatado tem açúcar. Muito açúcar. Ele cristaliza muito rápido. E segundo, porque a durabilidade dele é menor, né? E ele também fica mais... ele não fica essa cremosidade toda. Aí, depois que a gente mexeu bem, o café não vai dissolver completamente, né? Só durante... a gente vai mexendo. Aí, depois que você liga o fogo? É, aí depois liga o fogo e continua mexendo. Mexendo sempre. Limpando as bordas pra não queimar. Aí, aqui, dependendo do fogo e da panela, né? Leva de 20 minutos a meia hora pra chegar no ponto. Demora um pouco, né? Demora um pouco. É, eu quero chamar a atenção de você aí de casa. Viu que é... é só querer fazer. Olha o passo a passo. Olha só os ingredientes. Leite condensado, creme de leite, chocolate 50% e o café solúvel. Depois a gente vai colocar as medidas todas certinhas aí na tela pra você acompanhar. Mas que tal você fazer isso? Você gosta? Te satisfaz? Porque primeiro tem que gostar, né? Tem. Tem que gostar. Primeiramente tem que gostar, tem que saber lidar com o público, né? Porque não é fácil lidar com clientes, você tem que ser mais flexível a todos os gostos. Eu gosto de trabalhar com vários sabores justamente por causa disso. Eu atendo a vários tipos de público diferente. Eu já vi uma vez um brigadeiro que ela fez o brigadeiro de chocolate normal, até um chocolate assim mais doce um pouco. E colocou crisps de bacon. Ai, eu já vi. Eu falei, gente, que trem doido. Bem peculiar, né? Não é? É, tem gosto pra tudo. E estudou o sal com doce. É, tem gosto pra tudo. E não ficou ruim não, experimentei. Agora eu fiquei sabendo do tal do brigadeiro de capim-cidreira. Pois é, menina, eu quero muito fazer esse brigadeiro. Eu gosto muito dessas coisas mais diferenciadas, porque daí você chama todo tipo de público possível. Exatamente. Eu tenho brigadeiro mais azedinho, tenho brigadeiro mais forte, tenho brigadeiro menos forte. Então não tem desculpa pra comprar o brigadeiro. Aí você coloca nas caixinhas, como é que é? Sim, eu coloco nas caixinhas que vai quatro brigadeiros. É uma boa estratégia de venda, é você vender ele em atacado. Tá? Tem muita gente que pergunta pra mim, ah, por que você não vende a unidade do brigadeiro? Você não vai comer só um? Nunca. Você não vai comer só um brigadeiro. E você vai comer variado também, né? É, e aí eu te dou a oportunidade de poder escolher quatro sabores diferentes de brigadeiro pra você poder experimentar. Então é uma experiência única. E a temperatura do fogo, é isso? É importante também? Sim. O fogo, ele tem que estar de médio para alto naquele fogão convencional, né? Aham. Aí parece que tá bem alto, né? Tá um pouco. É. É porque ele é um pouco forte, esse fogão. Ele é meio doido. Porque, o que que acontece? Tem várias coisas que ativam o açúcar do leite condensado e faz cristalizar o brigadeiro. Aham. Que primeiro é o fogo alto demais e o fogo baixo demais. Ah, então, olha gente, isso é muito importante. Porque, de repente, vai cristalizar o seu brigadeiro, ele vai ficar arenoso, né? Quando come. E ele vai ficar, aquele brigadeiro puxa, parecendo aquela balinha de caramelo. Ah não, ainda é bom não. Porque ativa o açúcar do brigadeiro. E a cremosidade do brigadeiro, ele tá na temperatura certa. Ah, tá. Então não pode nem ser muito alto e nem muito baixo o brigadeiro. Médio. É, de médio pra alto. De médio pra alto, isso é importante também. Outra coisa também que cristaliza o brigadeiro é a forma de armazenamento dele. Ah, é? Como é que é? É. Assim que eu tirar isso daqui, eu vou passar ele pra um papel filme bem embalado. Se tiver num lugar muito aberto, na geladeira, aí cristaliza também. A gente tem que fazer de tudo pra não ativar o açúcar desse brigadeiro. E aí, com o filme, por exemplo, se eu colocar aqui e ficar uma borda assim, eu coloco o filme aqui em cima, também não... Não tem problema. Você pode colocar ele diretamente num papel filme ou numa vaselinha e colocar o papel filme por cima. Mas não pode ter nenhum espaço pra entrar ar. Pra entrar ar. Não, então eu acho melhor pegar esse filme e achar a Thayla aqui dentro. Você é besta? Se o burro morreu de ver mesmo assim, morreu? Pois é, né? Pois é, menina. Aí já tá criando corpo ali, ó. Já, já. E ele começa a já engraçar. Aqui a gente já tá no ponto de cauda. Ó, aquele ponto que você gosta de colocar em cima daquele bolo de cenoura. Sim. Bem molhadinho e tal, né? Você gosta de fazer os furinhos. Aí já tá no ponto de cauda. A beiradeira, ele tem quatro pontos. É o ponto de cauda, o ponto de recheio, o ponto de bico e o ponto de enrolar. Ah, tá. E aí tem estratégias pra você saber qual que é cada ponto desse daí. Esse daqui, por exemplo, já deve ter passado cinco minutinhos. Ele já chegou na parte de cauda. Aí o próximo é a parte de recheio. E tem que ter muque, porque tem que ficar mexendo o tempo todo. Por semana, eu faço, em um dia, eu faço 15 massas de brigadeiro. Nossa senhora, deixa eu ver o braço assim como é que tá. Tá bem fortinho. Tá bem fortinho. Ai, que legal. Hoje em dia a gente tem a panela mexedora, que ajuda muito a gente. Olha, tem isso? Tem. Gente, mas eu tô por fora. Tem panela que mexe sozinha? Tem uma panela que mexe sozinha, que ajuda muito a gente. Eu tenho uma que ela já faz duas massas de uma vez. Gente, que facilidade! E aí eu deixo ela lá, só que se você não ficar esperto, ela queima mesmo. Tá, então da próxima vez você traz essa panela aqui pra eu conhecer. Tá, ela gosta mais de fazer recheios nela, porque o ponto do brigadeiro, igual eu falo, pra você chegar no ponto perfeito, você tem que saber qual que é. E aí eu gosto de tá mexendo aqui, sabe? Eu gosto de tá com a mão na massa, porque na panela não tem como você saber. Ah, entendi. Preciso passar do ponto. Aí ele já tá querendo ficar no ponto de quê? Aqui ele já tá chegando no ponto de recheio, ó. Ele já tá mais grosso. Mais uns três minutinhos e ele chega no ponto de recheio. Gente, hoje aqui tá uma família mesmo, né? Porque eu já tô ouvindo uma vozinha aqui do neném. Oi, gente, coisa boa! Bernardinho. Esse sonzinho maravilhoso é seu? É meu afilhado, o Bernardinho. Seu afilhado, o Bernardinho. Vem aqui acompanhar, gente. Que gracinha, gente. Ah, é bom demais. Mas aqui em casa é assim, né? Na sua casa também é assim? Trabalhar com doce criança é agora mais gostoso. Doce criança, comadre, cachorro. Aí o cachorro entra na cozinha e fala, sai daqui, Rex! Aí ele vem e olha pra gente com aquela cara de cachorro dele. Tadinho. Mas você sabia que a gente não pode dar nada de chocolate pra cachorro? Sim, né? Dá probleminhas nos dentes, no intestino. Tá, mas vamos voltar o brigadeiro e deixa o cachorro pra lá. Deixou a família aqui em casa. Cozinha, né? Cozinha é assim, né? Reúne todo mundo junto. Ainda fica na beira, assim, do fogão. Principalmente quando vai fazer um doce e que vai jogar depois no lugar pra esfriar e todo mundo de olho na rapa. É, lá em casa é um caso esse negócio, porque é uma coisa que muita gente não sabe e que as confeiteiras vão concordar comigo. É que a gente, a maioria das vezes, não rapa a panela, joga direto pra água. Não, joga direto na água. Por quê? Se a gente for comer todos os brigadeiros que a gente faz, todas as rapas que a gente faz, a gente não aguenta. Uma vez eu tava lá em casa fazendo brigadeiro e eu coloquei a panela, depois que eu despejei, coloquei a panela com a rapa na água. Minha irmã quase infartou. Você não vai limpar a panela. Eu também acho que ela tá certa. Você não pode ir jogando assim, ué? Tanta gente querendo rapar o trem. Pois é, a maioria das pessoas não acredita que confeiteira não pega rapa. Só de vez em quando, quando a gente acha que errou no sabor ou alguma coisa assim, a gente vai lá e experimenta. Mas o pessoal de casa tá ligado aqui, tá vendo você fazer o brigadeiro e tá querendo saber como é que faz pra não queimar o brigadeiro. Ó, pra não queimar o brigadeiro, é o ponto certo, primeiramente. Segundo, mexer sempre. Sempre limpar a lateral. Igual ela tá fazendo aí, ó. Limpa a lateral. Limpa aí de novo, pessoal, vê. Aí, ó. O meio. Fazendo um oito, parece? É. Olha só. Você pode fazer assim. Olha que bonito que tá, gente. E mexer sempre, sempre, não parar em nenhum momento. Ele já tá quase ficando no ponto de bico? Já, ele já, aqui ele já chegou no ponto de recheio, que é quando você faz assim e ele dá um desenhozinho. Olha só, gente, tudo é técnica. Tudo é técnica. Técnica e olho, né? E olho. E costume, né? Porque às vezes a gente acha que chegou no ponto, parece que chegou, mas não chegou. E tem alguma coisa assim do visual, por exemplo, brilho, menos brilho? Sim. Isso tem? É, a manteiga, eu até esqueci de colocar ela, mas ela não é obrigatória. Sim. É, essa massa que eu trouxe, eu coloquei a manteiga nela e vocês vão ver qual que é a diferença. A manteiga, ela dá mais brilho no brigadeiro. Tem gente que não coloca porque o creme de leite, ele já tem gordura. Aham, já faz a vez dele. É, ele já tem gordura necessária pro brigadeiro não grudar na panela. Mas se você colocar a manteiga ou a margarina, ela lhe dá mais brilho e também retarda a cristalização do brigadeiro. Ah! Ele dá mais cremosidade e a glucosa, ele também retarda um pouco a cristalização. Mas eu gosto mais de usar a margarina porque além de demorar mais a cristalizar, ele dá um brilho muito bom no brigadeiro. Bom, agora eu fiz o brigadeiro, coloquei na caixinha bonita. E você não trouxe nem a caixinha, né? Pra gente ver. Trouxe. Trouxe? Trouxe. Ah! Depois você pega então pra mostrar pro pessoal. Aí, quanto tempo que esse brigadeiro dura? Então, com a glucosa, ele pode durar até duas semanas, mais ou menos. Aham. Já sem a glucosa, ela dura sete dias na geladeira, tá? Você armazenando ela muito bem na geladeira, na caixinha, tampadinha, ela dura até sete dias. Depois de sete dias, você pode consumir, não tem problema nenhum, você não vai passar mal nem nada. Mas é onde começa a cristalização. E aí que fica arenoso e perde a característica do brigadeiro. Aí fica aquele brigadeiro... Aí não rola. Aí começa a ficar mais puxa, né? Não fica aquele brigadeiro mais cremoso. Entendi. Então assim, mas na geladeira você também pode congelar. Pode fazer uma grande quantidade e congelar. E na geladeira convencional, né? Nessa geladeira aqui normal, ela fica um mês congelada. Olha! Já na geladeira profissional, no congelador profissional, ele fica até três meses congelado. Tá, e pra eu descongelar e enrolar, como é que é o processo? Você desce ele do congelador e coloca na geladeira. Certo. E aí lá você espera umas duas horas, mais ou menos, pra ele descongelar e você poder enrolar. Tem gente que já congela fracionado, pesado. Aham. Tem gente que gosta de congelar a massa do jeito que eu vou mostrar pra vocês aqui depois, que é já embaladinha. Aí é bom pra quando você tem alguma encomenda de última hora, você já tem o brigadeiro congelado. Eu tô reparando aqui que você tá descendo a temperatura. Nós começamos com sete, você foi pra cinco, pra seis, agora tá em cinco. Por quê? Porque senão o brigadeiro começa... Eu sinto, igual eu te falei, eu gosto de mexer com a mão porque eu sinto a panela. E aí eu tô sentindo que o brigadeiro, ele começa a dar aquela fritadinha. Ah! Entendeu? E aí é essa fritadinha que a gente não pode deixar acontecer. Tá vendo, gente? Tudo é experiência, é mão na massa. Já tá quase chegando no ponto. Já. Né? Então você continua aí terminando, botando pra esfriar, né? Porque eu vou para mais um recadinho importante aqui. Você fica aí, que eu tô indo pro meu recado importante. Mas tá ficando lindo. Olha a cor. Olha a cor maravilhosa que tá isso, gente. Nossa. Meu Deus do céu. E a rapa? Quem disse que eu não... Quem disse que eu não vou querer a rapa? Olha lá. Aí, ó. Quase chegando no ponto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.